Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Neste dia tava lá, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo foi dançar, Carolina Foi chegando o delegado, Carolina Só olha os que dançavam, Carolina O xerife entrou na dança, Carolina E no fim também cheirava, Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina Eu quiserem estar por lá, Carolina Pra dançar contigo um shot, Carolina E também dá um cheirinho, Carolina E punga no teu cangote, Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina An, 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 Carolina Carolina Eu quiserem estar por lá, Carolina Carlin', an, 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 Carolina Carolina Ah, an, 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 ane Carlos Sinto An, 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 an ausp��o Eu, cualquier coisa bingura Marentunda Carlos Sinto Rango Mara Mara O que é isso?